O lance da confiança, o negócio do dia que você foi comprar a base da nossa cama, né? Ah, é? Nossa, a gente ficou seis meses aqui em Andelaide sem cama e finalmente achou uma cama usada. A gente tava dormindo com o colchão no chão. Uma cama usada no Facebook, no Marketplace do Face e fui lá comprar. Negociei com a menina lá, beleza, consegui um descontão lá com ela. Beleza, ela falou, ah, mas eu não vou tá aqui, a cama tá aqui pro lado de fora da casa. Já é, já começa aí, a cama tá pro lado de fora da casa. Na frente da casa, qualquer um podia passar e pegar, ninguém passou e pegou. Não era na rua, mas era no final da casa, assim. Era pra fora da casa, né? Era pra fora da casa dela, mas dentro de um condomíniozinho, assim, vai, tipo... E aí ela falou, mas ah, você pode deixar o dinheiro, eu deixo um envelope embaixo do tapete aqui da minha casa, você deixa o dinheiro ali e tá tudo certo. E mano, qual a chance disso acontecer em outro lugar, cara? Eu poderia ir lá, pegar a cama e ir embora e não deixar dinheiro nenhum. E falar pra ela que deixei, e aí ela ia chegar lá, não ia ter nada e falar, hein, roubaram. Ela não sabia onde você mora. Ela não sabia onde eu moro, ela só tinha meu perfil no Facebook, que podia ser um perfil fake, né? Podia ter criado na hora ali. E, tipo, tava lá. No final, fui lá, deixei o dinheiro no envelope, tudo certinho, não deu problema nenhum. Ela depois mandou, e aí, gostou da cama, ainda falou, ah, que legal que vocês gostaram. Ah, mandou? Nem sabia. Foi uma gente boa, tipo... É, umas coisas que você desacredita, né? A mesma coisa, a gente já foi várias vezes em camping, que não tinha uma pessoa pra receber o dinheiro. Tinha uma... Eles ficam lá, eles vão duas horas por dia no camping lá, tipo, pegar o dinheiro da galera. Limpar o banheiro. Limpar o banheiro. Mas se você chega em um momento que essa pessoa não tá lá, tem lá uma caixinha, até teve um que chamava caixinha da honestidade, tava escrito. E aí eles falam lá, o valor do camping é, sei lá, 15 dólares a diária. Olha, você deposita na caixinha, entra, fica no camping, vai embora, às vezes você não vê ninguém. Então, tipo, talvez a pessoa nem visse o que você passou, nem ia ver o que você passou lá, mas as pessoas pagam direitinho. É muito louco, né? Isso é muito legal. Você fica até coagido? Constrangido. Constrangido. Você fica até constrangido de não pagar, né? É. Você pode até passar na sua cabeça, ah, não vou pagar, né? Vou tirar vantagem, vou querer dar aula de malandrão. Você se sente mal, cara. É o jogo da repetição. Porque quando você vê todo mundo fazendo certo, você não quer fazer errado. Você se sente mal, né? E eu acho que a mesma coisa acontece no Brasil. Porque no Brasil, se você faz o certo, as pessoas te julgam. Fala assim, nossa, você é besta. Você pode fazer errado. Você que é o bundão. Exatamente. E aí, eu acho que é isso. É o jogo da repetição. Aqui o bundão é o cara que faz a cagada. Ou todo mundo é bundão. Não, mas eu acho que é todo mundo é bundão. Eu acho que não. Eu acho que quem faz o errado é quem é o otário. Entendeu? É, tem muitos negócios de otário no Brasil. Ah, otário. Você vai pagar o negócio, ninguém nem vai vir. Mas, gente, é o certo. Você tá usando do negócio. Você tá usando o banheiro. Você tá ficando aqui à noite sem pagar. Exatamente. Não, é igual as vendinhas. Principalmente quando você vai em cidade menor, assim. Aqui em Adelaide, por exemplo, tem uma fazenda que tem um estandezinho que vende geleia de figo. By the way, a gente tem que ir lá, né? Mas vende várias coisas. Várias geleias. Várias compotas que eles fazem, não sei o que. E não tem ninguém lá. É uma cabaninha lá. É uma barraquinha. Você chega, tem os preços. Tem a caixinha. Você leva a geleia, o que você quiser. Coloca o dinheiro e vai embora. Tipo, e tem um monte de produto. E tem vários vezes espalhados pela rua, né? Se você quiser ser malandrão, você para lá que tem o carro, leva tudo. Leva tudo, é. Não deixa nem um centavo. Ninguém nunca vai saber o que foi. Ou deixa um dólar só pro santo e beleza. Pro santo. E não, e a galera vai, paga bonitinho. E você vê com tanto carinho que eles fazem o negócio, com tanta confiança que eles têm na pessoa, que você não consegue não pagar. Você fala, meu, você dá vontade de pagar até mais até. De tão pouco. E sabe o que eu penso? A gente tá aqui falando tudo isso que a gente se surpreende, mas a gente admira tudo isso. Então, cara, não tem porquê. Se você admira, na sua vez, você não fazer. Eu faço e eu faço me sentindo tão importante, assim, tão, tipo, honesta de fazer, sabe? Eu fico pensando, poxa, poderia ser. Eu me sinto bem, cara. Porque parte do que me fez sair do Brasil é isso, sabe? Então, eu tô vivendo num mundo que é justo, talvez não seja perfeito. Óbvio que não é perfeito, né? Não tem lugar perfeito. Mas é mais justo, é um negócio mais honesto, é um negócio mais que o que é seu é seu, o que é dele é dele, o que vale, vale, o que tem que comprar, compra, sabe? Como deveria ser. Mas é isso, você não deveria se sentir bem fazendo isso. Você deveria ser normal, cara. Deveria ser normal. Como é australiano, né? Tipo, a gente se sente bem porque a gente saiu de uma realidade que não era normal, né? Fazer isso. Mas, pô, cara, eu tenho que me sentir bem, tenho que me sentir orgulhoso de fazer o certo. Tipo, não, cara, não é uma implicação, não é um orgulho. Mas é sentir bem de, tipo assim, que bom que eu tô aqui. Eu posso fazer isso. Sim, ele vai me chamar de bundão. Sim, exato. Exatamente. Vamos lá pra trás, né? Como é que tá? Exatamente. 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 Exatamente.